Seja bem-vindo ao MestreMX e mais uma vez eu acompanhei a sua aventura aqui em Terraria. No episódio de hoje então vamos enfrentar tanto a Old One Army e a Queen Bee, pessoal. E bem, caiu um meteoro aqui no meu mundo, né? Depois de a gente ter derrotado o Hivemind Reiter of Worlds e quebrado alguns cristais, né? Claro, esse meteoro caiu no Drops, tá? Depois do Drops, então eu peguei eles só um pouquinho no meteoro pra fazer... Eu não me lembro, acho que foi pra fazer o Locator, né? Pra colocar lá na casa japonesa. E eu vim agora minerar esse resto do meteoro porque eu tenho uma estratégia pra derrotar a Queen Bee, beleza? Não esqueça de deixar o like que é muito importante, beleza? São vídeos novos aí sábado e domingo. E olha esse Vein Miner, cara. Olha que delícia minerar meteoro com esse mod. Olha isso. Acabou. Mano, que apelação, velho. Que apelação. Cara, é muita apelação, cara, o Vein Miner. Sérião, pessoal. Acho que eu não preciso nem... Não, vou deixar a armadura de minerador só porque faz o minerar muito rápido, né? Com ela. Então eu minero muito rápido com a armadura de minerador. Mas, cara, é muita apelação, cara, minerar com Vein Miner. Porque você minera muito fácil. De item, pessoal, eu não fiz nenhum item, tá? Eu continuo com os mesmos itens, beleza? Com os mesmos equipamentos. Na verdade, item... Na verdade, eu fiz sim. Fiz alguns buffs do Lulee AFK. Lembra que no episódio anterior eu mostrei como fazer poções infinitas? No caso, poção de Spelunker infinita. É basicamente a junção de várias poções. Você consegue esses itens que é basicamente um monte de poções unidas. Eu vou até mostrar pra você. Por exemplo, essa aqui, ó. Limited Basic Buffs. É basicamente um monte de poções e comidas unidas. Tipo, essa comida aqui você faz 30 de qualquer comida, né? No caso, eu tinha 60 ali no meu inventário. Esse daqui, que é de mineração, é só as poções infinitas aí de Spelunker, Night Owl, Obsidian, Mineração, Shine, enfim. São poções, cara. Um monte de poções unidas. Você faz esses buffs aqui e esses buffs servem como as poções normais, só que elas ficam ativas o tempo inteiro. E qual que é a minha estratégia? Bem, tem a ver com estrelas, exatamente. Estrelas. E eu quero mostrar pra você mais algumas construções no mundo. Eu fiz uma live construindo aqui, tá? Nessa live eu construí essas casinhas aqui, tá? Na verdade, reformei as casinhas. Fiz esse prédiozinho aqui, tá? Que na verdade é bem improvisado, mas tá aí. E eu fiz essa ponte aqui também, cara, que deu um trabalhinho, foi uma hora de construção nessa ponte aqui, hein? Que eu falei que ia construir uma ponte ligando uma ponta a outra e tá aí a ponte, beleza? No lado aqui esquerdo, eu fiz isso aqui, tá? Esse templuzinho, vamos assim dizer. E eu fiz uma estrelinha do Mario, né? E do outro lado, vou mostrar pra vocês, pera aí. E do outro lado, eu fiz uma arena pra Olden Army, né? Que, bem, o pessoal ficou me mexendo o saco. Nossa, a voz tá fazendo tudo isso só pra fazer um evento sim, cara? O mapa vai ficar pra download pra vocês no final da série. Então eu quero fazer um mapa bem legal. E eu fiz, bem, uma Triforce aqui. Um Hantaro aqui. E uma nave aqui, tá? Aqui tão dentro. Eu fiz um bioma de cogumelos com o Mario. Um cogumelo de cada lado, separando os dois lados aí da Olden Army, tá? No caso, esse lado aqui e esse lado aqui, tá? São 60 blocos, inclusive, eu tenho que pintar depois esse cogumelo aqui. Os portais spawnam bem no cantinho, tá? E aí, a gente faz isso. Inclusive, eu tô com tinta aqui no inventário, cara. Pois é, é ok. Enfim, de construção, então, é só isso, tá, pessoal? Foi quatro horas aí de live construindo esses três pixel arts aqui que eu construí depois, tá? Inclusive, e a estrelinha também eu construí depois a live. Mas o resto foi tudo durante a live. Agora, chega de conversa. Vamos, então, pros objetivos do episódio que é o que interessa. Partiu! Vamos lá, então. Eu vou enfrentar a Olden Army, né? Só que pra isso, eu preciso de uma arma especial. E não é uma arma de mod. É uma arma do Terraria Normal, que é o Star Cannon. Por quê? Porque esse carinha aqui, eu acho que é esse aqui, ele vende estrelas. E essas estrelas são a principal munição do Star Cannon. Vou comprar mil delas, tá? Nossa, é muita estrela. Gastei todo o meu dinheiro, não tem problema. Eu também fiz o Limited Jester Arrows, que é um monte de Jester Arrows. Aí você faz o Limited. E eu vou fazer, então, o Star Cannon. Pra isso, a gente precisa de Meteoros, tá? Então, Meteorite Bars. Vamos fazer várias aqui. E deixa eu ver aqui. Espera aí. Estrela. Dá pra fazer canhão de estrelas. 94 de danos de ataques a distâncias. É uma arma absurda, tá? E você precisa de uma mini tubarão, que você compra do vendedor de armas. 20 barras de meteoritos e 5 estrelas. Bingo. Beleza. Eu tenho mais estrelas aqui ainda. Então, deixa eu pegar aqui. Estrelas. Aqui eu tenho mais 800. E temos 1.800 de munição. É apelação, pessoal. Sei. É muita apelação. Mas é assim, cara. Infelizmente, a gente tem que apelar. Os mods apelam com a gente. Então, a gente apela com os mods também, né? O que mais eu vou fazer? Ah, sim. Deixa eu vender. Deixa eu ver. Eu vou vender o Shadow Thrower, que eu não vou usar ele por enquanto. Porque eu preciso também de um cristal de eterna. Acho que eu tenho já, se eu não me engano. Mas eu vou comprar aqui. Que caso eu não tenha, compro aqui, né? Vou comprar 5 e cristal. Tenho mais 5 aqui. Então, dá pra fazer algumas Old One Armies. Então, bora lá fazer, né? Vamos testar a nossa arenazinha aqui. Que depois tem que dar uma reformulada nela. Colocar umas cachoeiras. Mas até que também serve como bioma de cogumelos na superfície, tá? Então, é isso aí. Bora! Vamos lá, então. Eu nunca fiz esse evento, cara. A primeira vez que eu tô fazendo. Tipo, na verdade, eu fiz quando saiu esse evento. Mas depois eu nunca mais fiz. Então, é a primeira vez depois de muito tempo que eu tô fazendo esse evento, tá? E, cara, olha isso. Olha isso, cara. Star Cannon, pessoal. É, assim, é ridículo. É muito forte, cara. E agora, como eu posso mostrar pra vocês, os portais, eles nascem aqui. Certinho. Vou até evitar usar o Star Cannon, eu acho, cara. Porque é muita apelação, pessoal. Eu vou usar na Queen Bee. Na Queen Bee eu uso, velho. Queen Bee Death Mode. Ó. Wave 2. Olha isso, cara. Eu dou uma estrelinha. Uma estrela. Ela sai limpando os caras. É muita apelação, velho. Olha isso. É muita apelação, cara. Nossa. Ó. Eu dou uma estrelinha. E ela já vai limpando tudo. Claro, a gente tem que esperar outra wave. Eu até esqueço aqui. Mas é muito absurdo, cara. Muito absurdo. Vamos lá. Mando 2. Mando 2. Só na economia de estrelas, hein. Olha isso, cara. Porque o problema do Star Cannon, pessoal, é você conseguir as estrelas. Ah, mago sombrio. Vamos ver, então, se é sombrio mesmo, mago. Vamos lá. Vamos ver, então, se é sombrio. Bora ver. Bora ver, então. Vai. Vamos ver se é sombrio mesmo. Bora ver. Cadê? Ah, ele tá ali? Vamos ver, então, se é sombrio. Vamos lá. Cadê? Ah, garoto. Tá lá. Muito easy, pessoal. Nossa, muito fácil. Consegui um ovo de... Não, consegui o pet do gatinho. Ah, que da hora. Consegui o petzinho do gatinho, pessoal. Pô, esse pet é legal. Boa. E é isso aí. Vamos, então, enfrentar o Skeletron, cara. Porque, realmente, eu acho que eu tô forte o suficiente pra enfrentar o Skeletron. Então, vamos pros preparativos pra gente enfrentar ele. E aí, depois do Skeletron vem quem? Slime God. Pois é. O boss que vocês estavam falando aqui, eu ia sofrer muito, cara. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, uma... Ah, arena. Platform Builder. Com construtor de... Arena, tá? Automático, beleza? Esse item aqui é muito útil. Deixa eu guardar, também, isso aqui. Show. Cristal de Eterna. Então, a gente conseguiu concluir a Old Man Army. Ahn... E eu vou fazer, então, umas poções de cura, tá? Olha aqui, poção de cura. Beleza. Ainda bem que eu tenho bastante desses cogumelos, porque eu fiz bastante farmzinhas. Ahn... Dá pra fazer uma poção de cura melhor que essa aqui, usando essa como material? Dá pra fazer, não dá? Dá não. Puts, cara, não dá. Dá pra fazer... Dá pra craftar cristal de vida. Mas não dá pra fazer... Poções de cura maiores. Não é uma pena. Então, vamos lá pra dungeon, né? Vamos lá, então. Corte! Chegamos na dungeon. Vamos lá, então, mostrar como que funciona esse item aqui que eu fiz, que é o Arena Platform Builder. Clicando com o botão direito nele, você abre essa interface. Aqui você pode colocar pra ele colocar luzes, fogueiras e o material que você quer que seja feita a plataforma. No caso, eu quero que ela seja feita de palmeiras. É, 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 é. De madeira que não tem mundial. Enfim. E aí a gente clica e ele faz uma arena, tá? Sempre vai construir da esquerda pra direita, tá? Então, vocês tem que tomar cuidado com isso, que sempre vai construir da esquerda pra direita. Então, vamos colocar aqui, por exemplo. Olha só. E ele coloca luzes e fogueiras. E é uma das coisas que eu não gosto muito do Lului, é ficar que ele mexe muito com esse negócio de geração de mundo. E, cara, é bem grande, velho. É bem grande isso que faz, tá? E é espaço mais do que o suficiente pra derrotar a Skeletron, por exemplo. Eu fiz aqui a Sunshine Potion, que é uma poção que me deixa muito brilhante. E a Time Potion, que faz ficar de noite automaticamente, beleza? Então, bora lá enfrentar aí o Skeletron. Bora lá então, amigão. Vai, 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 vaza, 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 que ele dá muito dano. Vamos lá então. Star Cannon na veia, moleque. Vamos lá. Cara, vamos ver o meu DPS. Ah, não tá tão alto, cara. Achei que o meu DPS estaria bem maior. Mas é porque eu tô vesgando aqui todas as estrelas. Mas olha aí, já tá quebrando a mão. Lembrando que tá no Death Mode, hein, pessoal? Uau, uau. Vamos lá. Só me mandando, velho. As estrelinhas. Vamos lá. Toda vez que eu tô mudando, dando a... A minha armadura faz chover penas, o que é bem legal. Vamos lá. Foi. E é isso aí. Ativar aqui o Rage Mode. Um canhão de estrelas, cara. Ai. Droga, mano. Essa montaria do slime, ela simplesmente acabou com a minha batalha. Eu tava com a batalha ganha. O esqueleto tava muerto. E bem, já não tava ruim o suficiente. E veio um exército de goblins aqui me atormentar. E como eu não mostrei isso aqui na série, vamos mostrar então aqui a batalha patética aqui dos goblins aí. Tentando fazer alguma coisa contra mim, né? Porque, pelo amor de Deus, goblins. Acho que vocês não têm muita chance, né? E beleza. Exército de goblins foi derrotado. E, cara, o canhão de estrelas, embora seja uma arma muito, mas muito forte, ela é uma arma que papa muita estrela, cara. Tipo, eu tava com quase duas mil, mal usei ela e já tô com mil e duzentos, entendeu? Ela é uma arma que papa muita estrela, velho. E isso não é muito legal. Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Eu fiz um spawn aqui, porque como a gente vai explorar a dungeon, já tem um spawn aqui, porque caso a gente morra na dungeon, eu já volto pra cá. Então, show aí de pelota. Eu troquei alguns itens aqui, no caso a pedra do sol que eu tava usando, que era burro, porque, né? Pedra do sol de noite não funciona, então eu coloquei a joia da coroa pra dar regeneração. Coloquei o cachecol do verme pra reduzir dano em 17%. Troquei a armadura pra uma armadura de regeneração, tá? Ela me tira apenas um de dano do meu canhão de estrelas. Não, tá 65, cara. Ué! Não tava 90 e tanto? 67? Ah, deve ser por causa da pedra do sol, né? Não sei. Estranho, eu tava com um dano bem maior, cara. Ok, não importa. Tava com 91 de dano, cara. Lembro isso. Mas, enfim, vamos lá. Vamos tentar de novo, então, e... Ah, droga, tomei 100 de dano já. Nossa, já tomei 100 de dano. Legal. Parabéns, Boker. Você começou jogando muito bem, tá? Ih, caramba, já tem um olhinho chato. O problema é que as estrelas, elas não descem, né? Ok, já tô com... Ah, vou tomar poção, né? Perdi 100 de vida, já tomo a poção. Que aí dá no mesmo. Ok. Cara, tô lutando muito mal essa daqui, velho. Nossa, eu tenho que lembrar de desviar dele, cara. Porque ele dá muito dano. Principalmente a caveira. Que significa... Pé, pé, pé. I... Go, 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 go. Bora, 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 bora. Não! Eu dei o dash pro lado errado, droga. Ainda bem que o... O cascó do Cthulhu me salvou ali com a Aegis que ele me dá, cara. Porque, caramba, eu dei o dash em cima dele. Nossa, fui muito jumentossauro agora. E eu tô sem o Regimold, cara. E sem Regimold aqui vai ser tenso, velho. Sem Regimold vai ser tenso, velho. Ok? Volta. Ah, não! Não, 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 não. Isso! Agora é só desviar das caveirinhas. Só desviar das caveirinhas. Só desviar das caveirinhas. Só desviar das caveirinhas. Isso. Ô, caramba! Não é pra dar o dash, não. Vamos lá. Ô, 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 ô. Isso! Boa! Beleza! Tá nice! Não! Toma a poção. Isso! Dash! Boa! Sobe, dash! Dash! Isso! Dash pro outro lado. Boa! A primeira plataforma é a melhor, cara Porque dá pra desviar bem melhor Das caveirinhas dele Do que nas de baixo, porque as de baixo eu tenho Essas partezinhas aqui que atrapalham um pouco Eu tenho que tomar cuidado com a cabeça dele Que é o maior dano, né, que ele dá Ah, isso, isso Não, não toma dano, cara, não toma dano Não toma dano, pô, só aguento mais 4 hits, cara Tá, vamos lá É só desviar, cara, é só desviar É só desviar, isso, isso Isso, dá dash pra frente agora, boa Ele passa seco, vamos lá Tá vindo, isso, vai E, 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 300 de vida, vai Aê Caramba, tá lá, velho Que sofrimento, mano Que boss difícil, cara Mesmo com arma muito absurda Que boss Difícil, velho, que difícil Uau, cara Vamos colocar minha Aerospark de novo Eu lembro que ela ficou 90 e poucos de dano E conseguimos a luva de osso Que é uma luva que ataca ossos, né Ataca, não exige ataca E eu vou fazer o seguinte Eu vou descer aqui Pelo seguinte, pessoal Eu vou procurar alguns ossos 15 deles Porque a gente precisa da Asa de Aerospark, né E a asa é muito importante, beleza? Então vamos lá Então vamos lá Deixa eu farmar aqui os ossitos Vamos lá Opa, isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é legal Eu não vou ficar explorando a dungeon, tá? Só quero farmar os ossos aí Mesmo Pra... Ô caramba Eu não consegui atacar Porque eu tava com... Com... Com silence, tá? Aí por isso eu tava tentando atacar E não tava conseguindo Tava com silence Efeitos de silence Beleza Tô com quantos ossos? Eu tô com quatro Só vou pegar mais alguns poucos Por quê? Pra gente fazer a asa, pessoal Que é essa asa aqui, ó Wing Essas aqui, ó Skyline wings Que a gente precisa de Aerialite Penas Estrelas E ossos, tá? O único problema do canhão de estrelas É que ele é um papo estrela muito alto A gente tava com duas mil estrelas E só tá com menos de... Tá com menos de quatrocentas já Então é um papo estrelas, pessoal Absurdo, tá? E aqui eu vou precisar dele Porque caramba Olha quanto bicho Beleza E olha, a mecânica tá... Tava aqui Ela morreu Ok Tem onze ossos Só preciso de mais quatro Só matar mais alguns esqueletos E aí, show E eu preciso de uma armadura com mais defesa Tô vendo isso, cara Talvez a Molten Armor Seja um caminho, pessoal Só que eu queria fazer Umas outras armaduras também, velho É... Umas outras armaduras Seria bem legal E, cara Essa arma que zerou o jogo Praticamente, né? Porque convenhamos Essa arma que zerou o jogo Aí, vinte e oito ossos E... Vamos lá, então, voltar E... Show, então, pessoal É... Eu vou lá fazer a... No caso Eu vou lá fazer a asa Então quando eu chegar na vila Eu volto aí, beleza? Porque eu vou salvar o jogo Porque eu tô com medo do Terraria crachar Porque ele já crachou uma vez E eu não quero matar o Esqueletron de novo Beleza, chegamos, então, aqui na vila Vamos lá, então, fazer a nossa Skyline Wings, né? A gente só precisa de estrelas E blá, 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 blá Espero que o Terraria não crache, né? Porque toda vez... Algumas vezes quando eu abro o sistema de itens ali O Terraria cracha Aí eu fico muito grilado E não, não crachou Ainda bem Vamos lá, então Esse sistema aqui Esse mod que tá crachando algumas vezes Mas vamos lá Skyline... Não dá pra fazer... Ah, é... Não é aqui, é aqui Skyline não dá pra fazer Por quê? Vamos lá Skyline Wings, eu preciso de penas? Eu tenho penas Vamos ver Ah, pena Não tenho pena, cara Então eu preciso lá No céu Derrotar algumas arpias Uau, cara Tem uns cachorros Uns dogões aí Latindo na rua E é isso aí Vamos lá, então Buscar umas peninhas Bola lá, então Partiu Beleza, então Consegui, então, aqui as penas Vamos colocar, então, aqui no nosso baú Eu consegui uma pena gigante também Uau E vamos lá Skyline Wings Boom Agora nós temos asas Com 4% de danos Ótimo A gente pode trocar esse balão aqui pra sempre Que a gente nunca mais vai precisar dele Afinal de contas A asa já serve como balão E olha só Temos asas, pessoal Pois é Não é as melhores asas Mas Já é asas, cara Asas aqui no pré-hard mode É algo Muito útil Tá E vai ajudar a gente bastante Principalmente nos próximos combates Que é Slime God Deixa eu ver aqui Como é que se faz O Overloaded Slud Ai, cara Slime God, pessoal Slime God Já sabe, né E depois vem o All Flash Então a gente já tá muito perto Do hard mode Mas então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar o like Que é muito importante Compartilhar o vídeo Vai ser muito legal aí E agradeceria demais Se puder se fazer, beleza Não esqueça aí Vídeo de Terraria Pode sair a qualquer momento Sábado, domingo E no meio da semana também Beleza E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos no próximo vídeo Então, valeu Falou E no meio da semana também